Olá novamente, estamos aqui então para a parte 2 das nomeações dos Globo Vestor de 2021, saíram hoje e vamos falar então das séries, da parte das séries, temos muito para falar e vamos começar já já com a melhor série drama que temos como nomeados o The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, a segunda temporada, Ozark e Ratchet. Miguel, vou te dar o aval para comentários esta última porque realmente o que é que se passou aqui, não é, com tanta série para nomear, Ratchet. Eram-se-a-sões, nós estamos ao mundo. Eu sou para Sarah Paulson, mas porque os Globos de Ouro adoram a Sarah Paulson, agora, Ratchet, melhor série drama, não, para mim foi das piores séries de drama, ou das que mais me desiludiu pelo potencial que tinha e foi totalmente desperdiçado num argumento cheio de problemas, principalmente quando tinham séries como Perry Mason ou Better Call Saul, que davam 100 a 0 ao Ratchet, enfim. Epá, não só, um Bridgeton, talvez, ou um... Bem, mas fico muito contente com o Lovecraft Country, ainda não comecei a ver, mas... Mas fico muito contente com o Lovecraft Country, ainda não tive a oportunidade de ver, e olha, Mandalorian 2 merece totalmente, The Crown já era esperada assim como Ozark, mas realmente havia tantas séries para mear e foram para o Ratchet. Eu acho que somos nós contra o mundo, porque o Ratchet, sinceramente, não percebo nunca... Ah, e só faltava agora darem os três prémios ao Ratchet, os três dois meados, então aí há toda a gente a cair em cima dos Globos de Ouro, mas não, eu acho que não, acho que ficam lá as demiações, não sei quem é que foi para a cama com quem, mas ficou as demiações Bem, usamos então para a melhor série musical barra de comédia, temos Emelie in Paris, The Flight Attendant, The Great, Huzzah, Schitt's Creek e Ted Lasso. Bem, já podem perceber que aqui o favorito é realmente The Great, ficamos muito contente por terem considerado o The Great, muito tristes por não terem considerado o Attitude of the Shadows e por terem considerado a Emelie in Paris, não sei, por tanta série, upload, tanta coisa que podia ter sido nomeada, não sei o que é que se passou, não consigo aceitar esta nomeação de bom grado. Eu, na minha opinião, Ted Lasso, grande... Vou começar a ver, vou começar a ver. Fico muito contente que tenha conseguido a nomeação, o Schitt's Creek nunca tinha sido nomeado aos Globos de Ouro, mas depois dos nove Emmys que ganharam, os Globos devem ter ficado hum, talvez fosse melhor nós nomearmos esta última temporada. E pronto, e agora surge aqui com muitas nomeações. O The Great, os Emmys, foi um disparado total, só terem nomeado a realização e argumento e terem deixado fora os atores e melhor série, quando foi verdadeiramente uma das melhores séries do ano, independentemente da categoria. E mesmo nos Critics, só deram ao Nicolas, não foi? O Emily in Paris, eu como luso-francês fico muito iludido, porque eu vejo ali montes de estereótipos totalmente errados e parece de alguém que nunca foi a França ou que tem uma ideia totalmente errada de Paris. de Paris e pronto, e realmente quando havia séries como What We Do In The Shadows da FX e o Upload da Amazon. Sim, tipo, What We Do In The Shadows, eu achava mesmo que ia ter grandes possibilidades aqui, até com uma segunda temporada. Depois dos Emmys, das nomeações que teve nos Emmys, era mesmo para bater aqui nominações. Pá, olha, que ilusão. Não, pior que isto era agora a Emily in Paris ganhar, porque é assim, eu fiz esta careta, não é porque a série, a série é um bom midwatch, é engraçado, é romântico. É uma série de comédia romântico e não sei quem. Mas, tipo, daí a ser nomeada, como é culpa, pronto, whatever. Bem, vamos avançar então para, Miguel, ajuda-me a ir no título completo desta categoria. Melhor minissérie, antologia ou telecom? Pronto. Normal people, muito contente, porque é mesmo muito contente com esta nomeação da Queen's Gambit, já há muito esperado, não é? Queen's Gambit aqui foi o fenómeno e feito Netflix. E ainda bem, que eu estou muito contente pela Anya Teller Joy, que recebe a nomeação e também já tínhamos comentado isto noutras conversas. Small Axe, que também está na HBO, The Undoing e Unorthodox. O que é que achaste desta nomeação, Miguel? Perfeitamente expectável. Eu, se por acaso fosse escolher aqui as séries nomeadas, eu tirava o The Undoing e colocava, por exemplo, I May Destroy You. Está na HBO e é uma série excelente. Mas pronto, mas acho que aqui não houve surpresa. Sim, neste caso cá. O Small Axe foi uma entrada mais tardia e é composta por 5 filmes. Sim. Mas como eles aceitam, isto não é bem uma antologia, isto é um conjunto de 5 filmes. Mas tudo bem, se vai como série, vai. Eu acho que pronto, aqui em Portugal são três na HBO, que é Normal People Undoing e Small Axe, estão na HBO e The Queen's Game and Unorthodox, podem ver na Netflix, se tiverem curiosidade. Avanzas então para a melhor atriz numa série de drama, até para seguirmos a lógica que temos vindo a seguir. Olivia Colman, com The Crown, muito expectável. Judy Colman, Killing Eve. Uau! Uma surpresa, é assim, surpresa porque nós não fomos fãs da terceira temporada, não é? Mas bem que ela merece, ela merece sempre para mim. Emma Corwin, com The Crown, nós Lady Diana Spencer, Laura Liney, com Ozark e Sarah Paulson, com Wrenches. Pronto, o que dizer? É assim, aqui a minha única surpresa é a Jodie Cummer regressar para a terceira temporada, ser nomeada, porque a Sarah Paulson eu já estava à espera, porque os Globos adoram, não é? Mas pronto, eu acho que, pronto, também, a única aqui que ficou de fora foi a Jodie Smollett pelo Love, Friend, Country, mas depois na categoria de melhor ator, também não nomearam o Jonathan Majors, portanto até seria injusto nomear uma e não nomear... Por acaso na categoria de melhor ator há uma surpresa e é para já, para essa que vamos passar, quando está nomeado o Jason Bateman, o Ozark previsível, não é? Josh O'Connor com The Crown, que ele também entra em Emma e está muito bem no papel, Bob Odenker com Better Call Saul, a grande surpresa Al Pacino com Hunters e Matthew Rees com Perry Mason, acho que foi a única nomeação para Perry Mason, não foi? E estava muitas previsões para várias. Eu comecei a ver há pouco tempo e é uma série que está muito bem e merecia muito mais a nomeação do Corratched na categoria de melhor série de drama. Mas pronto, há mais temporadas. Há mais coisa, o que achaste dessa surpresa do Al Pacino? Sim, aqui o Al Pacino era uma das incertezas, nem é tanto uma surpresa, era mais uma incerteza. Eu fico muito contente de ter nomeado o Bob Odenkerk pelo Better Call Saul, porque acho que é uma série que não tem amor suficiente pelos Globos de Ouro, enfim, e pelos Emmys também não. Mas pronto, o Josh O'Connor fico muito contente de que lhe tenham dado a nomeação porque ele merecia mesmo este ano e pronto, acho que aqui a única coisa era realmente se não fosse o Al Pacino seria o Jonathan Majors pelo Lovecraft Country, mas pronto, ficaram os atores do ano. Melhor atriz numa série de comédia ou musical. Lily Collins com Emily in Paris, a minha querida Kelly Cuoco no Flight Attendance, finalmente Elle Fanning com The Great, Jane Levi com Zoe's Extraordinary Playlist, aqui a conseguir a nomeação por Golden Globes, apesar de Zoe's Extraordinary Playlist também está completamente snuff, e Catherine I don't know how to Schitt's Creek, lá está, será que há from Emmys, não sei, mas... Vamos lá ver, enfim, o facto dos Globos de Ouro nunca terem nomeado o Schitt's Creek pode significar duas coisas, ou estas nomeações são, pronto, vamos só redimir-nos e nomeámos, ou eles, a redenção é ainda maior e dão os prémios todos... Eu espero que isso aconteça outra vez, não é? Porque os nossos Emmys foi muito tipo... Os Globos de Ouro não costumam... Ok... Os Globos de Ouro não costumam fazer grandes sweeps, como nos Emmys, aliás, nos Emmys é muito comum. Mas novos é ingratis, quer dizer, nós ainda não temos caso esta temporada, então ficamos só a ver navios destas categorias se eles ganharam outra vez, não é? Como foi nos lives dos Emmys. Mas pronto, eu fico muito contente aqui pelo trio do meio, a Kaylee, a Elle e a Jane, pronto, a Lily Collins e a Emily in Paris, por muito que eu até gosto da Lily Collins, havia muita gente. A Elle Fanning finalmente tem a nomeação, porque até nos Critics de Joyce Alvarez ela ficou de fora. Sim, é, eu estava a dizer de um lado. Enfim, ela estava excelente. Aqui, eu, por exemplo, se eu tirasse a Lily Collins aqui, por causa do Emily in Paris, eu nomearia, por exemplo, ou o Zoe Kravitz, com o iFidelity, que vai chegar agora ao Star, ou a Issa Rae, de novo, pelo Insecure, pronto. Pronto, melhor ator também numa série de comédia musical, Don Chilber, que manda como já tinha sido nos Emmys, Nicholas Holt com The Great, Eugene Levi com Shit Creek, Jason Sudakiss, acho que é assim que se diz até braço, e Rami Youssef com Rami. O que é que achaste? Estavas para ver se estes tudo, não previste? Huzzah, apontem com o Azul, não é? Depois da nomeação aos Critics de Joyce Awards, têm aqui nomeação também nos Globos do Oro. O Don Chilber, pronto, é, é, está igual a outra temporada, enfim, o Black Monday é uma série de comédia, gira, mas pronto. Aqui ficam de fora, aqui a única coisa, se não tivesse o Don Chilber, que era a incerteza, seria o Matt Berry pelo What We Do In The Shadows, mas a série ficou totalmente fora, ou o Ben Platt, de novo pelo The Politician, quando passado tinha sido uma das surpresas, e pronto. Outras escolhas seriam, por exemplo, o Dave Bird, o Ricky Gervais, Steve Carell, ou o Hugh Laurie, mas pronto, nenhum deles conseguiu. Vamos, então, avançar para a melhor atriz na minissérie, entologia, etc., Kate Blanchett com Miss America, aqui é Daisy Edgar Jones a receber uma nomeação para Normal People, mas o Paul Mascol não, pronto, não sei, não percebo, Shira House com a Northodox, Nicole Kidman com a Doink e Annie Taylor-Joy com a Queen's Gambits. Eu acho que, apesar de falarem muito bem de a Northodox e Kiss Island III, ou a Kate Blanchett, eu acho que muito provavelmente vai para a Annie Taylor-Joy, porque foi um papel muito bom da parte dela. Espero bem que sim, ela está... Tenho mais certeza neste que no do Ema, na nomeação do Ema, porque tem mais concorrentes. Sim, eu adorei o Ema, para mim o Ema foi um filme quase 5 estrelas, mas é a Annie Taylor-Joy, está a mesma 5 estrelas no do Queen's Gambits. Daqui, muito contente com a Daisy Edgar Jones, do Normal People, porque ela tinha ficado fora nos Emmys, agora fico triste exatamente pelo Paul Mascol não ter entrado aqui nos golpes. Olha, não fizemos aqui, vamos ter aqui, combinaram que tu nomeias aqui ou não é ali? Eu, a única coisa, se eu por acaso tirasse daqui a Nicole Kidman pelo The Undoing, colocaria a Michaela Cowell com o I May Destroy You, mas pronto, acho que as nomeações estão expectativas. Sim. Estava a ver, 3 anoteias de OK e 2 de Netflix, assim também para as pessoas que quiserem ver, podem respeitar aqui. Melhor ator, temos o Brian Cranster com o Your Honor, está na HBO, o Chef Daniels, a Kombi Rule, também na HBO, e o Grant, The Undoing, HBO, Ethan Hawke, The Good Lord Bird, HBO, e o Mark Ruffalo, I Know This But Is True, HBO. Cá em Portugal, cá em Portugal. Exatamente. É verdade, aqui em Portugal são quase 100% de HBO. Podia dizer que todos que eram da HBO. Podia dizer que todos que eram da HBO. Temos 5 nomeados da HBO, pronto. É assim, agora, sem o Paul Mascol nomeado, o candidato... Eu acho que o que entrou em substituição foi o Ethanock, porque eu não estava à espera do Ethanock aqui. Não, eu estava. Não vi a série, por isso não estava, sinceramente. Era um dos que era considerado, porque a série estreou há pouco tempo e está a ter muita gente a ver nos Estados Unidos. Aqui o Paul Mascol, uma vez que não está nomeado, deixa de ser a grande ameaça ao Mark Ruffalo. Mas, enfim, eu aqui... O Jeff Daniels é um... pode ser considerado uma surpresa, porque o Brandon Gleeson, no papel de Donald Trump, estava praticamente garantido a nomeação e conseguiu. O Jeff Daniels, pelo papel do diretor Comey, do FBI, é que era mais incerto. O Bryan Cranston, mesmo a série não merecendo a nomeação, ou seja, a série está boa, não está nada por aí além, para além de ser boa, pronto. Mas é o Bryan Cranston, portanto é normal que fosse esperado. Aqui, se houvesse outras nomeações, seria, por exemplo, o Hugh Jackman, pelo Baby Mock, ou o Chris Rock, pelo Fargo, que estava muito bem e ficou totalmente fora o Fargo. Bem, mas vamos então para as últimas categorias, vamos passar aos atores secundários, vamos começar então com as melhores atrizes. Temos então Kylian Anderson com The Crown, podia ter sido ex-education, mas quiseram que foram... Estou gostando, sabe? Ela estava bem no The Crown. Estava a brincar, estava a brincar. Ellen Vaughn Carter é no The Crown também, Julia Gardner, Ozark, Annie Murphy, Schitt's Creek e Cynthia Nixon com Ratchet. Agora, costuma sair também esta. Pronto, eu acho que aqui a minha grande surpresa é realmente a Cynthia. É, infelizmente, enfim... Até gostava que tivesse ido ao livro The Grey, sinceramente. Como a Cynthia Nixon não estavam mal na série, só que pronto, enfim, eu até estaria mais à espera de uma nomeação da Sharon Stone, por exemplo, pelo Ratchet, do que da Cynthia Nixon, mas... Do que até nem importava que fosse alguém do The Great, está-se ver? Eu soube, tiveram tão bem todos que acho que é... Sim, a Phoebe Fox, no The Great, podia ter sido nomeada. Mas acho que aqui, sobretudo, quem falta é a Mariel Heller pelo The Queen & Candy. True. É mesmo a nomeação que eu esperava aqui nesta categoria e que ficou de fora. E agora eu estava a olhar aqui para os atores e em outro... A Uzo Aduba que venceu o Emmy pelo Misses America. Pois, não está ninguém, não está ninguém do Misses America. Exatamente, a Jessie Buckley pelo Fargo ficou de fora, a Anna Waddinger também, como não é, os Emmys... Até a Tatiana Maselani pelo PNC também... Certo, mas os Emmys acho que fazem a distinção entre a melhor atriz secundária, drama, não sei o quê, não fazem, fazem. É muito mais devida a categoria, aqui juntam tudo. Sim, as categorias são mais divididas. Logo aí tem mais hipóteses de mais pessoas nomeadas, aqui limitam um bocadinho a coisa. Agora, a Cynthia Nixon pelo Ratchet, pronto, é porque eles queriam entrar nas minhas... E finalmente, o melhor ator secundário, John Boyega com Os Mollats, Brandon Gleeson com The Common Rule, Daniel Levi Shitscreek, Jim Parsons de Hollywood, que é a única animação de Hollywood, e Donald Sutherland, The Undoing. Acho que aqui são duas surpresas. O Jim Parsons não é propriamente uma surpresa, mas o facto da série já ter criado há tanto tempo e ainda serem lembrados de o nomear, ele nos Emmys tinha ficado fora, tinham nomeado o Dylan McDermott, que também estava excelente. O Donald Sutherland era uma incerteza, se ele seria ou não nomeado, porque não era a escolha mais óbvia. Ficou, por exemplo, aqui de fora o Tom Pelfrey, pelo Alzheimer, que estava 5 estrelas, e pronto, mas não o nomearam. E, por exemplo, o Marshall Alley, pelo Remy, ou o Tobias Mendezes, pelo The Crown, que era ator principal e que passou para ator secundário e já não, nesta temporada como ator secundário, já não conseguiu a nomeação. Mas pronto, eu fico muito contente que pelo menos dois atores do The Big Bang Theory estejam nomeados nos Globos de Ouro, Kelly Coco e Jim Parsons, comitê da Fã. Mostra que eles estão a conseguir continuar a sua carreira para a primeira série. E, quem sabe, ainda a mim perceber os outros atores, mas já fico muito contente. Bem, finalmente, só vou comentar que o C.C.L.B. de Mil Award vai para a Jane Fonda este ano, e o Carol Burnett Award vai para o Norman Lear, assim, vão receber então na cerimónia. Dois prémios, muito bem merecido. O Norman Lear bateu este ano o recorde de pessoa mais velha nomeada aos Emmys, e venceu, aliás, acho que venceu dois Emmys. E a Jane Fonda, porque pronto. É um excelente produtor, é um dos grandes da indústria que ainda está vivo, já tem quase 100 anos, e pronto, ainda vai a tempo de receber este globo. Quem sabe, e pronto, encontramos-nos aqui no YouTube no dia 28 de Fevereiro, que é quando acontece a cerimónia. Nós vamos estar a acompanhar ao vivo, como fizemos com os Emmys, por isso não percam uma noite, quiçá, recheada de surpresas, ou de simplesmente alegria, não é? Ou também alguma tristeza, também pode ser, mas esperamos que não, vamos anular essa hipótese. Miguel, obrigada por ter estado aqui a comentar as nomeações. Não se esqueçam de subscrever o canal, sininho de as notificações, dar o vosso like, partilhar com os vossos amigos destas nomeações, e comentarem também o que é que acharam das memes, e o que é que vocês estavam lá à espera. Tchau! 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 Tchau!